Para que você tenha um ano de 2022 rico em cultura, em conhecimento, para que ele talvez seja mais leve e que o teu repertório, que deve ser diário, se enriqueça, vou te dar aqui algumas dicas do que ver, do que ouvir, do que ler. Então essas são as minhas primeiras dicas. Anote aí. Musicalmente, a figura do compositor alemão Johann Sebastian Bach, do período barroco, é algo que a gente não pode passar ao largo. Todo mundo deveria conhecer Bach. A música de Bach é básica. A música de Bach é uma referência na história da humanidade. Então se você quer saber por onde começar na obra desse grande compositor, mestre e uma fonte inesgotável de ideias para os compositores que vieram depois, comece pelos concertos de Brandemburgo. São seis concertos para pequena orquestra, ou seja, orquestras de câmara, onde Bach desenvolve toda a polifonia do período barroco. Com certeza esses seis concertos de Brandemburgo vão te abrir a cabeça. Vão te deixar ao mesmo tempo mais leve, mas também vão incutir em você algumas dúvidas, alguns questionamentos que vão fazer com que você queira sair do mesmo, sabe? O mais do mesmo. Elas vão te acrescentar. Porque a música barroca, especialmente a música intelectual de Bach, ela faz com que a gente pense, com que a gente medite. Ela incomoda de uma certa maneira e faz com que você saia desse mundinho tão um pouco difícil que a gente está vivendo hoje. Então comece por aí. Concertos de Brandemburgo. São seis concertos. Johann Sebastian Bach. No campo da literatura, alguns livros são fundamentais. Em todos os séculos nós tivemos grandes escritores nos mais diversos idiomas. Vou citar aqui algum que eu acho fundamental, que é nada mais, nada menos que a Divina Comédia. Sim, escrita por Dante. Sim, exatamente aquele florentino sensacional que, nada mais, nada menos, também modernizou a língua italiana. Inclusive, a língua da norma culta italiana hoje é a língua de Dante. Ele desenvolveu e uniu vários dialetos ali do que a gente chama de Península Itálica e criou uma obra nova, uma obra humanista, do período humanista, que é como se eu pudesse relacionar o período renascentista das artes plásticas. Na literatura a gente chama de período humanista. E Dante criou essa obra-prima, a Divina Comédia, dividida em três partes. Dividido o quê? No inferno, no purgatório e no paraíso. Então, muito daquilo que a gente tem hoje, olha só a curiosidade. Muito daquela questão que a gente tem hoje, até mesmo as igrejas cristãs têm hoje do que é o purgatório, do que é o inferno, na verdade não saíram dos textos bíblicos, saíram da cabeça de um escritor italiano. Ah, que coisa interessante. Então, muito daquilo do fogo, do inferno, que a gente imagina, através de tantos cantos ali que Dante deixou magistralmente escritos, vem da literatura e não da Bíblia. E dessas três partes, por exemplo, comece pela mais interessante delas, que é o inferno. É engraçado como a gente tem essa curiosidade pelas coisas, pelos vilões. Engraçado como a gente gosta muito mais, às vezes, das reações equivocadas, os comportamentos mais selvagens do ser humano, até mesmo do que do paraíso. Então, dessas três, o paraíso acaba sendo o menos interessante deles, talvez até dê um certo sono. Mas é fundamental, então, a Divina Comédia de Dante. No campo da ópera, sim, os dramas sinfônicos, que, na verdade, são uma junção da literatura com a música, Richard Wagner, no século XIX, conseguiu chegar a um momento que muitos compositores anteriormente a ele gostariam de ter chegado, mas não conseguiram. Ele conseguiu fazer algo que, em alemão, a gente chama de Gesamtkunstwerke, ou seja, a obra de arte total. Ele uniu a música, a literatura, a história, as artes plásticas, a cenografia, ao figurino e até mesmo aos efeitos especiais, que, em pleno século XIX, seriam factíveis. Bom, para entrar nesse universo wagneriano, não é tão fácil nem tão simples. É que há um pouco de estudo da sua parte. Na verdade, tudo que realmente é muito bom não é tão fácil assim de a gente assimilar. Se fosse assim, a gente ligava a televisão e está tudo certo. Bom, Wagner é um pouco mais complexo, então cabe um pouco de pesquisa, mas nada melhor do que ouvi-lo. A constância do ouvir é que vai fazer com que a gente abra os nossos horizontes, que a gente consiga, intelectualmente, compreender melhor o mundo. Wagner trabalhou muito a mitologia, ou seja, o mundo das utopias. Vamos pensar que ele foi contemporâneo de Nietzsche. Então, Nietzsche chegou a afirmar que a arte existe para que o mundo real não nos massacre, para que o mundo real, a nossa realidade, não nos mate. Então, precisamos da utopia. E assim fez Wagner. Se eu pudesse citar, dentre das dez obras-primas de Richard Wagner, eu falaria, sim, da Tetralogia do Anel dos Nibelungos, que mostra o quê? Toda a saga do herói romântico, personificada na figura de Siegfried, e ele vai trabalhar com cavalos alados, ele vai trabalhar com as valquírias, que são as amazonas, ele vai trabalhar com deuses da mitologia nórdica e da mitologia germânica, vai trabalhar também com os anões que vivem nos vales dos túneis, os anões, os próprios Nibelungos. Lembra do Senhor dos Anéis? Sim, pois é. Todo ele baseado em Richard Wagner. Tanto o livro quanto o filme, a trilogia do Senhor dos Anéis. Até no nome, o Anel dos Nibelungos e tudo mais. Então, assim, mas se você quiser uma ópera de Wagner um pouco mais suave, vamos dizer assim, comece por Tannhäuser. Que palavrão! Não, Tannhäuser é um nome próprio. O nome de um cavaleiro medieval que começa, vamos dizer assim, num bacanal. Isso mesmo. Começa lá num bacanal no Monte de Vênus. Vênus, a deusa da harmonia, da beleza, da sensualidade, da concepção. Então, a ópera começa num próprio bacanal. Olha que coisa moderna para o século XIX. E Tannhäuser vai estar sempre naquela dualidade do mundo pagão com o mundo cristão. E aí a história vai se desenvolvendo. Grandes partes da história da música, Wagner criou e modernizou a partir de Tannhäuser. O campo do cinema, para muitos, a oitava maravilha do mundo, criada em fins do século XIX, eu posso citar, sim, vários e vários filmes. Mas vamos lembrar também que o cinema é uma extensão dos dramas sinfônicos de Richard Wagner. Porque o cinema e toda a sua tecnologia ótica ou óptica, dependendo se você for luso, você vai falar óptica ou não, o cinema também é fruto de uma tecnologia da fotografia. O cinema é fruto da iluminação. Então, aquilo que não se conseguiu fazer em pleno século XIX, na grande obra de arte total, de misturar literatura com música, com cenário, com figurino, o cinema conseguiu. Ou seja, agora o cinema você tem cortes, você tem planos, você tem zoom in, você tem zoom out, você tem grandes panoramas, você consegue gravar internamente com cenários, você consegue gravar externamente. E eu posso citar para esse ano de 2022, muito provavelmente, um clássico dos filmes aí, talvez um clássico até da ficção científica, que é Blade Runner. Sim, um grande filme, cultuado, inclusive, aí, anos e décadas depois, tanto que há alguns anos nós tivemos uma sequência. Do diretor Ridley Scott, onde ele trata de um mundo virtual, pós-tudo, na verdade, onde as pessoas acabam se confundindo até do que é um ser criado pelo homem, ou do que quem é um próprio ser humano. Onde um próprio robô, ele começa a ter dúvidas existenciais do porquê que a vida dele é finita, enquanto do seu criador, ela vai perpetuar porque ele contém, ele tem uma alma. Por que que essas interações do futuro, e o filme se passa todo num plano de um lugar com muita chuva, muitas vezes uma chuva ácida, planos escuros, fechados, de vez em quando alguma coisa lá no fundo que faz nos pensar, estamos onde? No Japão, em Tóquio, ou talvez numa China futurista, ou Nova York, depois de grandes explosões e tudo mais. Mas ele faz com que a gente reflita, de uma certa maneira, até onde esse mundo das utopias, esse mundo da realidade, esse mundo do fora, do nosso cotidiano, vai nos levar. Então, eu sugiro que se você assistiu, está na hora de assistir novamente, porque é um filme atemporal. Sem contar que a trilha sonora também é nota 10. E quanto à arquitetura e a lugares fundamentais que a gente deve conhecer nesta vida? Vou citar um fora do Brasil e outro aqui dentro, deste nosso país. Mas por que só agora eu vou falar de arquitetura, uma vez que eu vou te dar como exemplo o Palácio de Versalhes, construído pelo rei Luís XIV, lá em fins do século XVI, XVII, que foi se concluindo até o século XVIII? Porque, na verdade, essa forma de conhecer, de visitar um lugar arquitetônico, ou um lugar maior, com sentido turístico, só começou a acontecer no século XX. Porque, até então, as pessoas faziam peregrinações religiosas. Então, tinham um porquê de visitar um lugar religioso, uma igreja, uma basílica e tudo mais. Ou para fins diplomáticos. Agora, a questão de ir até algum lugar para se adquirir conhecimento e repertório, isso começou mesmo aqui no século XX. Então, o Palácio de Versalhes, como disse agora, seria, tu poderia dizer, o ápice do período barroco, da construção do barroco europeu. Por quê? Ele tenta mostrar, e conseguiu, o poder de um rei, o poder absoluto de um rei. Ele tem ali, de quem olha de fora, faz com que a gente o admire. Sim, isso é o poder da arquitetura barroca, mostrar a importância do seu proprietário. E que, ao também, ao adentrar, a gente consiga, sim, a cada parte, por exemplo, que você entre na Capela Royal, te faz realmente ficar, literalmente, de queixo caído. Do piso ao teto, é sempre uma descoberta. Lembrando que o barroco é, sim, cinematográfico, vamos dizer. Porque o barroco conta uma história. O barroco trata de antíteses. O barroco trata de grandes contrastes. O barroco trata de grandes expressões. E o Palácio de Versalhes mostra isso. E um dos lugares mais visitados lá dentro, que é a Sala dos Espelhos, ela foi concebida para ser a sala de recepção. A sala diplomática. Ou seja, é ali que Luís XIV, depois Luís XV, depois Luís XVI, fariam suas grandes recepções para outros países, outras cidades-estado, mas que também causasse inveja nesses visitantes. Tanto que um dos lados da sala, desse grande Salão dos Espelhos, ao se abrir, eles, vamos dizer assim, eles se abrem para os jardins do Palácio, que é outra obra-prima daquele período ali. Foi naquele momento que começou também o que a gente chamou no século XX de paisagismo, projeto paisagístico. Então, Versalhes é um lugar onde você realmente vai passar um dia todo e vai sair de lá imbuído de história, de cultura, de conhecimento, adquirir repertório. Mas não se esqueça, visitando um ambiente barroco como esse, aqui, ó, é música barroca que você tem que ouvir. Porque assim você vai conseguir conectar tudo o que você está vendo com aquilo que você está ouvindo. Ou seja, música daquela época para arquitetura daquela mesma época. No Brasil, eu posso citar muita coisa. Podemos citar desde as cidades históricas de Minas Gerais para que a gente conheça, principalmente as obras de Aleijadinho, nosso maior mestre do barroco, como também dar um pulo no século XX, para o século XX, e a gente contemplar as obras escultóricas de Oscar Niemeyer. Eu gostava de desenhar. Eu lembro quando eu era menino, eu começava a desenhar com o dedo, assim, no ar, e minha mãe perguntava, o que você está fazendo? Eu dizia, estou desenhando. De modo que foi o desenho que me levou para a arquitetura. Um dos maiores arquitetos aqui do século XX, mundial, não apenas reconhecido aqui no Brasil, mas mundialmente, ele tem obras espalhadas pelo mundo, inclusive, e ele foi um grande discípulo do neoconcretismo, vamos dizer assim, de Le Corbusier, o arquiteto franco-suíço, que, vamos dizer assim, lançou as bases da gente manter algo que seria leveza na arquitetura, a curva na arquitetura, não tirar o nosso plano de visão, com que a gente ficasse, por exemplo, nos seus edifícios e conseguisse ver o além, com que a arquitetura não obstruísse a nossa visão da paisagem. Ou seja, e também, e principalmente o Brasil, um país ensolarado, um país basicamente tropical, que trouxesse a luz externa para dentro dos ambientes, onde ele conseguiu unir, então, o concreto aparente e suas finalidades, da curva, mas também ao vidro, aos outros elementos, de trazer um pouco da nossa natureza, seja das serras, ou seja, das próprias curvas da mulher brasileira, como o próprio Niemeyer disse, para dentro da arquitetura. Então, a reta para Niemeyer é importante, como é importante para qualquer arquiteto, mas a curva mostra a alma dessa reta. Então, acho que visitar desde o complexo da Pampulha, em Belo Horizonte, como visitar obras em São Paulo, de Oscar Niemeyer, ou mesmo visitar Niterói, que tem grandes exemplos, ou também Brasília, através dos seus palácios e também da própria catedral, é sempre um passeio turístico, mas muito mais. Elas contam uma história, uma história da evolução do homem enquanto ser pensante e que precisa trazer para o seu dia a dia, para as suas moradias, sejam de trabalho, sejam corporativos, algo de mais prazeroso, muito imbuído de cultura, de conhecimento, e assim a gente consegue muito, e a gente às vezes nem sabe por que, a gente se sente bem dentro de um ambiente bem projetado, bem acabado, finalizado, e que foi muito bem pensado. Se você gostou dessas poucas dicas que acabei de dizer, comente aí embaixo, escreva, vamos interagir. Que lugares eu deveria destacar? Ou mesmo, que lugares ou temas você gostaria de ver aqui para que eu pudesse esplanar e conversar um pouco com você, trazer um pouco mais a fundo? Comente, inscreva-se e divulgue o nosso canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.